Música Grupos parlamentares misto, PRS e FNLA, juntam-se no Parlamento para fazer frente ao MPLA. Luanda acolhe a décima cimeira dos chefes de Estado e de Governo da Organização dos Estados de África, Caraíbas e Pacífico. Incêndio florestal no Monte Kilimanjaro volta a ganhar força na Tanzânia. O desenvolvimento é já a seguir. Cidade Vida. Clima sereno no coração de Angola. Ambiente calmo e acolhedor. Recebeu Micolina, que veio do litoral, quando o clima quente dificultava a manter o foco e a tranquilidade necessária para a formação acadêmica. Filho do campo, Jamba, encontrou na cidade do Ambulo. As condições para se tornar um grande cientista político. Márcio trocou o caos da capital por uma vida tranquila, numa cidade acessível e de fácil mobilidade. Na escola do Ambulo, estes jovens viram as suas vidas transformadas. Com mais de 10 anos de experiência, constante crescimento e modernização permanente das infraestruturas, o Instituto Superior Politécnico Sol Neicente promove um processo de formação inovadora, dinâmica e exclusiva, que se diferencia através de uma revista científica de produção regular, videoaulas, podcast e formação contínua de docentes. Não perca tempo, venha e inscreva-se. Instituto Superior Politécnico Sol Neicente, inovação e liderança. Boa tarde, acompanhe agora o desenvolvimento das notícias. O PRS e a FNLA juntaram-se para formar um grupo parlamentar misto com os seus quatro deputados em Angola. Embora se admita que a iniciativa não terá grande peso, o objetivo visa organizarem-se administrativamente. Em entrevista de W África, Nimea Simbi, presidente da FNLA, explicou que o seu partido juntou-se ao PRS, liderado pelo político Benedito Daniel, com vista da constituição da bancada parlamentar mista, cuja proposta foi aceita e aprovada pelo Plenário da Assembleia Nacional. Questionado sobre se conseguiria fazer frente ao MPLA no Parlamento com esta iniciativa, Nimea Simbi admitiu que, embora estejam ambos os partidos representados por dois deputados cada, mesmo com a composição agora de um grupo parlamentar misto, a FNLA e o PRS não poderão fazer muita coisa em função do número expressivo de deputados que o MPLA tem, que vai até aos 220 parlamentares. Ainda assim, espera poder conseguir fazer parte dos consensos que podem ser feitos nos diplomas fraturantes que poderão ser discutidos na Casa das Leis. Luanda acolhe de 6 a 10 de dezembro do corrente ano a décima cimeira dos chefes de Estado e de Governo da Organização dos Estados de África, Caraíbas e Pacífico. O evento em que Angola vai assumir também a presidência da organização por período de três anos vai decorrer, sob o lema, três continentes, três oceanos, um destino comum, construir uma organização dos Estados de África, Caraíbas e Pacífico, resiliente e sustentável. Esta cimeira será a primeira a realizar-se depois da transformação do Grupo ACP em organização internacional, o que aumenta a responsabilidade do país para a afirmação deste novo estatuto, escreve o Jornal de Angola. A Organização dos Estados de África, Caraíbas e Pacífico é uma organização internacional resultante da evolução do Grupo ACP, que congrega 79 Estados-membros, oriundo de três continentes. A cimeira acontece uns dias antes do presidente João Lourenço partir para Washington, onde fará parte de um grupo restrito de chefes de Estado, que participa de um fórum promovido pela Casa Branca. O presidente de Angola desloca-se aos Estados Unidos, a convite do seu homólogo Joe Biden. Fora de portas, um incêndio florestal que as autoridades acreditavam ter controlado no Monte Kilimanjaro, o ponto mais alto da África, voltou a ganhar força nesta terça-feira, informaram as autoridades da Tanzânia. O fogo havia sido declarado na tarde de sexta-feira, perto do acampamento de Caranga, parada de excursionistas e montaístas localizadas a cerca de 4 mil metros de altitude, sobre uma das vias de subidas mais populares. Entretanto, uma equipa de cerca de 400 pessoas lutou para controlar as chamas no domingo. Focos voltaram a surgir ontem à noite, em três locais onde o fogo estava controlado, indicou o secretário permanente do Ministério de Recursos Naturais e Turismo da Tanzânia, Eliamani Sedoyeka, assinalando que o incêndio não ameaça turistas na montanha, que atrai excursionistas e alpinistas. Vemos um bom progresso no combate aos incêndios. Se o clima não mudar, teremos a situação sob controlo. Em breve, acrescentou Sedoyeka. Entretanto, as autoridades da Tanzânia não comentaram a extensão dos danos. Até o momento, as autoridades não comunicaram a extensão da destruição causada pelo incêndio, cuja origem não foi formalmente identificada. No entanto, garantiram que o incêndio não causou feridos e não interrompeu as atividades turísticas na montanha, muito popular entre os amantes de trekking e do montanhismo, onde várias dezenas de milhares de pessoas escalam suas encostas todos os anos. E um ponto e vírgula neste serviço noticioso. Daqui a pouco, nós voltamos com outras atualidades. Boa tarde e bom apetite ao almoço. Camunda News Informação